Oi gente, tudo bem? Mais um dia de KD VEDA e hoje eu venho trazer como é que eu seco o meu cabelo Em vários vídeos todo mundo tá falando, gente que cabelo lindo, que cabelo deuso Como é que você faz pra arrumar seu cabelo, como é que você secar seu cabelo, como é que é o cabelo Muito obrigada pelos elogios, tecidos, ó, que é o meu cabelo Eu quase pulo de alegria toda vez que eu vejo um comentário bom do meu cabelo Porque eu sofri muito na minha infância e na minha adolescência com aquele cabelo de primulite Eu sempre fui muito traumatizada com o meu cabelo, né gente? Porque eu tinha o cabelo muito comprido, muito volumoso, armado pra caramba Era aquele típico cabelo bandido, se não tá armado, tava preso Eu andava na rua desmandado com a Maria Bethânia Na praia ninguém sabia quem era o quiosque e quem era o cabelo Mas isso mudou! Eu cortei o meu cabelo pra doar, foi traumático, foi louco, maluco E hoje eu tô amando a praticidade de cuidar do meu cabelo Tá muito mais fácil, rápido E além de que a gente faz um bem pra alguém Então eu convido você também a doar o seu cabelo Se você tiver coragem, se você tiver vontade E assista esse vídeo aqui Onde eu falo dessa experiência de cortar o meu cabelo Olha como as coisas mudam Então assim, ele é só muito volumoso, muito armado E sem definição nenhuma Então eu opto por alisar ele assim Com volume e movimento no cabelo E o corte também ajuda bastante Qual é o produto que você usa no seu cabelo? Quais são os seus favoritos de cabelo? Gente, tem vídeo de favoritos de cabelo aqui no canal E eu vou deixar aqui do lado Clica, deixa a zonelinha abrir E depois você vai lá assistir, olha que você terminar esse vídeo Eu fiz um curso de penteado E aí eu aprendi como é que faz escova bem feita, né? Você quer saber como deixar o seu cabelo como diva? De comercial, de shampoo Vem comigo Se gostar, não se esqueça de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo por aqui E todo dia tem vídeo novo porque tem venda, tá? Vambora! Eu começo usando um protetor térmico Esse que eu uso é da Xi Mas uso da sua preferência Eu borrifo em todo o cabelo E depois penteio pra já começar a alinhar os fios Pra fazer a divisão, eu gosto de dividir meu cabelo em quatro partes E lembre-se, quanto mais bem dividido tiver o seu cabelo Mais fácil vai ser o processo Pra não ficar grudando o cabelo na escova Fazendo uma bagunça E secando o que não é pra secar naquela hora Eu gosto muito dessa escova com fundo de metal Porque eu acho que ela ajuda a dar um brilho no cabelo Eu sempre penteio o meu cabelo Antes de enrolar ele na escova Que é justamente pra deixar os fios alinhados E começo a jogar o jato de ar quente Em direção à escova E não em direção a mim mesma Sempre fazendo movimentos com o secador A prioridade, gente, é sempre a raiz Pra ela ficar bem sequinha Senão vai armar o seu cabelo Dá a prioridade pra raiz Pra depois se preocupar com as pontas Primeiro eu jogo o jato de cima pra baixo Em direção às pontas Depois eu inverto o secador E jogo o jato pra cima pra enrolar a ponta Mantenha sempre a sua mão bem firme E não afroste do jeito que eu fiz aí pra mostrar pra vocês Porque isso faz muita diferença Na finalização da sua escova E no alisamento do seu cabelo Na frente eu gosto bastante de enrolar o cabelo E jogar o ar bem pertinho da raiz Pra não ficar aquele arrepiadinho que sempre fica Olha só a diferença de metade do meu cabelo já com a escova E a outra metade sem nada Eu, hein? Como vocês viram no começo do vídeo Eu gosto de secar o meu cabelo quando ele tá úmido E não molhado Porque aí eu acho que eu uso menos tempo o secador nele O que vai danificar menos o cabelo também Eu gosto de virar o meu cabelo E as pontas do meu cabelo Pro lado de fora Mas isso é totalmente opcional Eu é que gosto assim Se você quiser virar pra dentro Tudo bem A divisão vai te ajudar muito também Na hora de secar o cabelo Como eu já falei A parte da frente eu gosto de enrolar a franja Na finalização do cabelo E jogar o jato de novo Alisando pra tirar aqueles fiozinhos rebeldes Aí sim eu jogo tudo pra trás E dou mais uma secada Pra garantir que tudo tá bem sequinho Esse botão do secador serve pra dar jatos de ar frio O que ajuda muito na finalização Porque diminui a temperatura e diminui o frizz Eu uso o Moroccan Oil Que é pra tirar qualquer vestígio de frizz Que ainda tenha ficado Concentrando mais nas pontas sempre Gosto muito do efeito que dá Então é isso assim De rápido, prático e fácil Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não se esqueça de Gostou não se esqueça de dar um joinha Se inscrever no meu canal Se ainda não for inscrito Seja muito bem-vindo por aqui Beijocas e até amanhã Tchau